Após a saída de Joel Carle, mais um destaque da base do Botafogo, mais um zagueiro integrado no elenco. O zagueiro capitão do Sub-20, o Souza, tem apenas 18 anos. Após a saída do Joel Carle, o Botafogo optou por promover o garoto ao profissional. Eu, particularmente, já assisti algumas partidas dele no Sub-20. É um zagueiro totalmente, digamos que... É um futebol que eu gosto de ver do zagueiro. Eu acho que ele tem um potencial até mesmo. Quem sabe ele pode se elevar até mais que o Canu. Impressionante. O Botafogo, ultimamente, vem sempre revelando zagueiros. Como fez Igor Abelo, Dória lá atrás, Marcelo agora. O Canu aí, provavelmente, o Botafogo deve fazer uma grande revelação. A gente torce para que isso aconteça. Agora com o zagueiro Souza também. Já está participando das aulas, digamos, nos treinos online. E hoje ele se junta com o Juan Renato, né? Marcelo, bem-vindo do titular. E Canu, hoje, titular também é do Botafogo. Então, ficam esses quatro zagueiros. Claro que eu acho que o Botafogo deve buscar um zagueiro mais experiente aí, né? Um zagueiro que tenha um salário. Que dê para o Botafogo estar pagando. O Botafogo poder fazer uma contratação. Um zagueiro sem custo. O Botafogo pretende fazer isso até mesmo. Pegar por empresta um zagueiro. Já que a gente, né? Está sendo o nosso zagueiro. O Joel Galen teve a incisão há poucos dias. E agora a gente tem Marcelo Benvenuto. Titular absoluto. Acho que o Botafogo pode, sim, testar o Canu. Ver como o Canu vai se sair nas partidas e tal. Mas eu acho bom zagueiro. O Canu também pode crescer cada vez mais. Assim como o Marcelo cresceu. E o titular absoluto. Sabe o seu total. A gente sabe o seu potencial. E é um zagueiro extremamente. Eu particularmente sou muito fã do futebol do Marcelo. Então, galera. Mais um zagueirão aí. Integrado. Mais um garoto da base. Importante, né? O Botafogo está sempre integrando garotos na base. Ainda mais zagueiros. O Botafogo se dá bem em revelar os zagueiros. Bons zagueiros. Então é bom a gente estar de olho aí nesses garotos. Deixa o like no vídeo que é muito importante. Esse provavelmente é o último vídeo da noite. Se inscreve no canal ainda quem não for inscrito. Tamo junto.